A MORTAL VESPA ASIÁTICA GIGANTE CHEGOU NOS ESTADOS UNIDOS As vespas asiáticas gigantes, também chamadas de vespas assassinas, têm até 5 centímetros de comprimento e podem ferir suas vítimas várias vezes. As espécies têm um veneno tóxico que equivale ao de uma cobra venenosa. Várias picadas deste zangão grande podem ser fatais, tanto que as vespas tiram a vida de até 50 pessoas por ano somente no Japão. As vespas foram vistas nos Estados Unidos, no estado de Washington. Não se sabe como elas chegaram lá pela primeira vez na América do Norte. Mas os insetos costumam pegar carona para os outros países por meio de barcos internacionais ou outros meios de transporte. O inseto é nativo da Ásia Oriental e do Japão e pode medir cerca de 5 centímetros, quase 8 quando se leva em consideração a envergadura das asas. Ele é corpulento, com um veneno poderoso e uma mandíbula afiada. É capaz de invadir e massacrar uma colmeia de abelhas em questão de horas. O que é alarmante é que as populações de abelhas já estão em declínio, colocando as abelhas na lista das espécies ameaçadas. E se não fosse o suficientemente assustador, os ferrões das vespas gigantes asiáticas são tão longos, o suficiente para perfurar as roupas especiais dos apicultores. Uma única picada pode fornecer uma grande dose de veneno que pode danificar o tecido da pele. Se você encontrar uma colônia, não tente removê-la ou destruí-la. Se você é alérgico à picada de abelha ou vespa, nunca se aproxime da vespa gigante asiática. Armadilhas foram colocadas em toda a região para capturar outras vespas que possam estar na mesma área, para impedir que se espalhem na América do Norte e se estabeleçam permanentemente. Aqui no Fatos Notícias, você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.